Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo aqui e eu espero que eu não me arrependa. Esse vídeo aqui é sobre o canal Máfia Caxista, que são 4, 5 retardados, que pra mim se provaram retardados, né? Eu tinha só uma desconfiança, mas agora pra mim ficou provado que eles são retardados e... Olha, eu não gosto de falar do caráter de ninguém não, mas tirem suas próprias conclusões. Eu até achava que os caras fossem bacanas, fossem só idiotas. Eu já fiz isso várias vezes aqui e me dei mal, todas as vezes que eu fiz. Achava que os caras fossem só idiotas ali, bobão, ficassem brincando com o videogame. De vez em quando eu até entrava lá pra dar uma zoada, falava Porra, do fã, tá jogando o que aí, cara? Essa porra desse Xbox não tem jogo. E beleza, ficava tudo na zoeira, ele falava lá de vez em quando comigo, na live e tal. Já me chamou pra participar da live várias vezes. Eu nunca, sinceramente, participei, por falta de tempo, né? Porque pra mim não tem essa porra de... Ah, não converso com o Branquitude, não converso com o Chorume da internet. Converso com todo mundo, cara. Só não tenho muito o que conversar com ninguém. E nunca participei da live ali porque não tive tempo, né? E agora, nessa sexta-feira, os caras fizeram... Eu fiz um vídeo falando sobre o Xbox Series X de 2T, né? O console de otário da Microsoft, que é o segundo console de otário da Microsoft. Ah, uma versão especial do Xbox. A gente vai conversar sobre isso daqui. E eu fiz um vídeo e os caras fizeram uma live de 5 horas, onde... Ok, eles não falaram 5 horas de mim ali, mas falaram bastante. Depois eu parei pra ouvir a live inteira. Né? Deles. E... Cara, olha, quando você extrapola da zoeira e passa a colocar em xeque ali a idoneidade da pessoa... Porra, é escroto pra caralho, cara. É escroto pra caralho. Quando você usa alguma coisa da minha vida pessoal, que eu venho aqui e exponho pras pessoas... Pra poder alertar, pra que ninguém faça merda como eu. Porque eu vivo fazendo merda. A gente mora no Brasil, vive tomando pernada de todos os lados. Inclusive, eu quase tomei uma pernada também semana passada, cara. Eu quase comprei uma porra de um apartamento que era golpe. Também. Né? E se eu não fosse um advogado, me auxiliando, eu ia tomar um outro golpe. Por quê? Porque aqui as pessoas vivem pra dar golpe em você. Então eu faço questão de vir aqui e expor pras pessoas pra que as pessoas não caiam nisso. E o que que o nego faz? Pega isso e usa contra mim. Pô, o Baltar é um idiota. Baltar só fala merda. Baltar cai em golpe toda hora. É, cara. Mas se você ouvisse o Baltar, um tiquinho assim, ó. E parasse de ouvir retardado na internet, talvez... Talvez a sua vida fosse muito melhor. Porque tem gente que... Tem que ser talvez porque tem gente que realmente não tem jeito. Então os caras fizeram uma live de 5 horas lá. Onde durante muito tempo os caras falaram que eu estou defendendo o Playstation Pro. Porque a minha ideia é que as pessoas comprem no meu link. E eu não tô nem aí pro meu público. E falaram lá que tem nojo dos caras que me seguem. Que é muita hipocrisia. Que se Baltar é um lixo. Ó, eu sinceramente eu fiquei abismado assim. Porque... Porra, eu não chamo os outros de lixo, cara. Eu posso chamar de filha da puta como pronome de tratamento. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, cara. Que tá fazendo coisa na internet. Cada um faz o seu. Mas eu fico abismado assim com a quantidade de retardado. Que assistem pessoas que são mais retardadas do que lixo. E isso é claro. É claro. Tipo assim... De vez em quando você vê uma porra ali pra zoar. As caras zoam pra caralho. Mas você fica todos os dias ali vendo a mesma merda. Se você não conhece o canal Mafia Cachista. São os caras que se juntam ali absolutamente todos os dias. Pra falar do colapso da Sony. Isso há quatro anos, sei lá. Desde que o... O Playstation foi lançado aí. O Xbox Series X foi lançado. Então olha só, pessoal. Antes da gente começar... A falar dessa porra. Não deixe de participar do sorteio. A gente tá melhorando o sorteio aqui do canal. Que vai ser no dia... É... 10 do 11. O sorteio do Playstation 5 Pro. Ó... Aquele que for sorteado. Vai levar o Playstation 5 Pro. Ou você pode escolher também. Se você não quiser um console de otário. Você pode escolher o Playstation 5 Base. Porque a gente tá... A gente tá falando assim. Playstation 5 Pro ou o Pix. De 7 mil. O console é 6,500 a vista. Mas você vai ganhar ali o Pix. De 7 mil. Mas se você fala assim... Não, Baltar. Esse console aí é de otário. 7 mil é pra otário. Eu quero o Base. Eu te dou o Base. Mas não é o Pix, não. Não vou te dar 7 mil e o Base. Eu vou te dar o console Base. Você pode escolher o Playstation 5 Pro. Ou 7 mil. Ou você pode escolher o Playstation 5 Base. 3.500. Ou melhor ainda. Pra ficar melhor. Você pode escolher o Xbox Series X. De 2 teras. Que custa... 100 dólares a menos que o Playstation 5 Pro. E ele tem 2 teras de armazenamento. Com hardware ultrapassado. De 4 anos atrás. Aquele que comprar mais tickets. Ganha mil reais. E o segundo 500 reais. Não recomendo que você gaste muito dinheiro nesta porra. Se você quer gastar dinheiro. Se você acha que você tem condições. Faz um cálculo de probabilidade estatística. Pra ver o quanto você tem de chance de ganhar. Porque o último cara levou um... Teve gente que pagou mil reais. Teve gente que pagou 500 reais. E eu falei... Caralho, ó. Pô. Estão fazendo merda. E o cara levou com um real. Ainda botou assim... Vou ganhar com um real. E ganhou. Então... Não deixe de participar do sorteio. Nem que seja com... Um real. Então vamos lá, cara. Os caras fizeram ali a live. Falando que eu tô tentando induzir as pessoas a comprar o Playstation 5 Pro. No meu link. E eu só tô me importando com isso. E muitos inscritos deles falaram assim... Ó, o Baltar tá fazendo isso. Porque o Baltar é um filho da puta. Porque ele tomou um golpe da XP. De 100 mil reais. A porra que tá rolando desde abril. Desde abril. Desde o final de abril. Eu tô com esse problema na XP. E todo mundo que segue as lives aí. Sabe. E como é que o Baltar tá estressado? Caralho. Não. Tô devendo ali a porra. E uma hora eu vou ver como sair. Como pagar. Eu tô vendo isso. Eu tô vendo essa porra. Eu não tô vendo no videogame uma oportunidade de me dar bem não, cara. Pelo amor de Deus. Eu só falei sobre o Playstation 5 Pro. Quando ele foi anunciado oficialmente. Tinha uma porrada de gente que entrava lá. Baltar é o Playstation 5 Pro. O Playstation 5 Pro é meu caralho, porra. Não tem. Ainda não falaram na... Ah, aí tem o rumor de não sei o que. Não sei o que lá. Eu não fiz um vídeo sobre essa porra. Quando a Sony anunciou. Que ia... Quando vazou assim, ó. Hoje vai ser anunciado o Playstation 5 Pro. Eu fiz um vídeo. Falei assim, galera. Hoje vai sair o Playstation 5 Pro. E quando chegou ali a hora. A gente acompanhou o evento. Foi isso. Isso. Não farmei. Eu não tenho mais saco pra essa porra. Aí os caras... Acham... Que eu... Aqui. Eu. Rodrigo Baltar. Com os meus belos olhos. O cara que é conhecido na internet como um trouxa. Que cai em golpe pra caralho. Que só faz merda. Que é um idiota. Reiter. Eu. Que segundo eles lá. Sou um... É... Um idiota qualquer. Eu vou conseguir convencer um brasileiro. Que em geral, em média, é fodido. A gastar 7 mil reais no videogame. Pelos meus belos olhos. Puxados. Eu vou conseguir isso? Ou seja. Vocês acham que o cara tava em dúvida? Porra. O que que eu compro? Um Xbox Series X. Que custa, sei lá. É... 3 mil. E 4 mil. Ou eu compro um Playstation 5 Pro. Porque o Baltar tá defendendo o Playstation 5 Pro. Pô. Eu vou gastar 7 mil. No link do Baltar. Porra. Vocês tão doido. Quem tá comprando a porra do videogame agora. E foi um número razoável de pessoas que compraram no meu link. Primeiro. Nego compra no meu link. Simplesmente pra ajudar. É isso, cara. É isso. Eu não preciso induzir ninguém. Falar. Galera. Olha só. Tem aqui. Teve gente que falou ali. Comprei. Cancelei. Porque viu um outro lá mais barato. Não sei aonde. Beleza, cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aqui a gente vende o... O Playstation 5 Pro. Vende o Base. Vende o Xbox. Que não vende. Infelizmente não vende. Vende PC também. Eu sempre deixei claro aqui. Baltar. Se você tivesse uma opção só. Se você não fosse youtuber de extremo sucesso. Igual o Cross. Igual o Mago. Que tem que ter todo. Tem que jogar todo. Todos. Pelo menos a Nintendo não tem. Mas eu jogo aqui no PC. Se você fosse um youtuber de extremo sucesso. O que você escolheria? Eu escolheria o PC, cara. Porque a plataforma do PC, como eu já disse. Inúmeras vezes. Voltou a ser a melhor plataforma de jogos. Porque... Para mim sempre foi a melhor. Mas ela ficava fora de uma porrada de jogo da Sony. Que era sensacional. E você não encontra até hoje aí jogos. Tão bem feitos quanto os jogos da Night Dog. Você não encontra. Só estavam no Playstation. Agora estão no PC também. A Sony enganou todo mundo. Enganou também. Né? E hoje o Playstation 5. Ele só serve para você jogar os jogos. Antecipados. Você que não tem PC. Né? Você que não gosta de jogar no PC. Ele só serve. Para isso. Você vai jogar o jogo ali. Dois anos antes. Né? O jogo antecipado. Não tão antecipado. Sempre que o BR vai jogar antecipado. Antes de você. Mesmo você pegando pré-venda. Qualquer porra ali. E você não vai tomar spoiler do TIF. É para isso que serve. É só para isso que serve o Playstation 5 Pro. Para você. Que. Que. É entusiasta. Ali. Que gosta de jogar. Ele. Para mim. É isso. Para mim é isso. Eu quero jogar os jogos. No lançamento. Eu sempre estou jogando aqui. Fazendo live dos jogos. Em lançamento. Né? E. Os jogos saem primeiro no Playstation 5. E eu quero jogar com uma qualidade melhor. Porque graças a Deus. Eu tenho condições. De jogar. Numa qualidade melhor. Se eu tivesse que escolher. Entre um e outro. Eu montaria um PC. E hoje. A gente fez um vídeo aqui. Mostrando que. Não tem. Como você montar. Um PC. Com uma força. Do Playstation 5 Pro. Né? Porque. O Playstation 5 Pro. Ele não é igual. O Xbox. A galera estava comparando. Estava fazendo o seguinte. Olha. Eles falaram assim. Você está comparando. O Playstation 5 Pro. Que é um novo videogame. É uma quebra de geração. É não sei o que lá. Cara. Isso tudo é besteira. Meu dedo do céu. Ah. Que vai sair o Playstation 6. Caralho. O Playstation 5 Pro. É uma atualização de placa de vídeo. Cara. Assim. Como você. Quando compra um computador. Eu comprei um Ryzen. 3 e 700. Quantas placas de vídeo. Passaram por ali. Por que você. Porque você pega a tua velha. Vende. E compra nova. Quantas placas de vídeo. Passaram por ali. Cara. Quantas placas de vídeo. Passaram nesses PCs aqui. Que eu uso. Esse daqui. Que eu uso para trabalho. Tinha. A 1080 Ti. Depois veio a 2080 Ti. Que mandaram. Aqui por causa. A 2080 Super. Né? Aliás. Mandaram a Ti. Deu problema. Depois mandaram a Super. Agora está com uma 4060 Ti. O PC que eu uso. Para gravar aqui. Para fazer. Quantas placas de vídeo. Passam ali. Pelo teu computador. O que a Sony está fazendo. Que eu acho que poderia ser. Poderia fazer melhor. Tanto a Sony. Quanto a Microsoft. Não lançou um módulo. De uma mídia física. Lança um módulo. De uma placa de vídeo. Mas não vão fazer. Porque imagina a cabeça. Do cara que joga no console. Desde pequeno. Que nunca tentou abrir a mente. Que ele vai ter que pegar ali. Tirar uma placa de vídeo. E botar outra. Tirar um módulo. Uma caixinha assim. Um PCI Express. Aí. É. Externo. Liga ali. Beleza. Mas. Não. Então. O Playstation 5 Pro. Ele é. Uma GPU atualizada. Com tecnologias atualizadas. Ele fica ali. Entre o RDNA 3. E muito provavelmente. O RDNA 4. Ele está lançando a tecnologia. O PSSR. Que é melhor que o FSR 3. Já tem vídeo na internet. Mostrando a diferença. Do PSSR. Para o FSR 3. Porque ele usa. Inteligência artificial. E tem chips. Dedicados. Assim como as Rageon 7000. Para fazer inferência. De inteligência artificial. Para fazer cálculos. De inteligência artificial. E não tinha no antigo. Não tinha no antigo. Por quê? Porque a AMD. Ainda não tinha feito isso. A NVIDIA. Já tinha feito. O DLSS. Né. Você pega a qualidade do DLSS. E compara com o FSR 3. Talvez a olho nu ali. Você não consiga nem perceber direito. Se você for se atentar aos detalhes. Você percebe. E quando você vai ver. A quantidade de FPS. O DLSS é melhor. É melhor. Os caras estão falando. Mas vai rodar 4K nativo? Ué. Não é nativo cara. É upscale. Foda-se cara. Parece 4K nativo. Qual a diferença? Se você pega ali o DLSS. E bota lá. 1450p para 4K. Usando o DLSS. Bota em 4K. E está renderizando a 1450p. No Death Stranding por exemplo. É melhor. Do que o 4K nativo cara. É melhor. Vocês já viram por acaso? Então os caras ficam ali. Falando merda. O tempo inteiro. Eu. Não preciso que ninguém cumpre. Porra nenhuma no meu link cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Né. Eu fiz a minha vida. Antes de começar. A fazer vídeo aqui no YouTube. Mas eu preciso trabalhar. E eu fico feliz. Quando as pessoas. Compram as coisas no meu link. Me avisam. Pô. Bota a compra. No teu link cara. Pô. Virei membro ali. 2,99. Eu sempre falei aqui. Tem gente que chega aqui. Já teve gente. Isso não era. Pô. O cara deu 10 mil reais. Pô cara. Olha. Eu fico feliz pra caralho. Que você goste de mim assim. Muito feliz cara. Muito feliz. O cara se dispor a fazer isso. É porque o cara gosta muito de mim. E eu não mereço. Eu não mereço. E eu prefiro. Que mais pessoas aí. Virem membro por 2,99. Porque pra mim é satisfatório. Tô ali na live. Pô. O cara virou membro. Pô. O cara gosta. 2,99. Tipo assim. O cara se dispôs de 2,99. Que não é nada. Não é nada. O cara pegou ali. E deu. Mas tem uma. A grande maioria das pessoas no Brasil. Não fazem isso. O cara tem. A cabeça do cara tem assim. Não. Esse Baltar aí. Tem dinheiro pra caralho. A Netflix tem dinheiro pra caralho. Você paga e não assiste. O Prime tem dinheiro pra caralho. Você paga e não assiste. O Xbox. A Microsoft tem dinheiro pra caralho. Você paga e não joga. Porque quase não tem jogo. Ou jogo repetido. Então cara. As pessoas que compraram o Playstation 5 Pro. Provavelmente são pessoas que estão ou decepcionadas. Com a qualidade do Playstation 5 atual. Como eu fiquei. Eu quase parei de jogar o Final Fantasy 7 Rebirth. O Final Fantasy 7 pra mim é o melhor jogo que existe até hoje. O original. É a melhor história. São os melhores personagens. Pra mim é o melhor de todos. Eu quase desisti de jogar por causa da qualidade do jogo. Qualidade gráfica. O jogo tava um borrão. Aí teve um bobão aí também que fez um vídeo. Que eu também pensei que fosse um cara sério lá. Ou um gordão lá que faz um vídeo de Xbox. Falando que o PSSR é você aumentar a nitidez da televisão. A Square cara. Quando prometeu o patch e o Playstation 5. O que que eles fizeram? Botaram a nitidez. Da AMD ali. Porque a AMD tem aquela porra de nitidez. Controle de nitidez lá no painel de controle. O que que eles fizeram? Eles botaram isso cara. Deu diferença? Não. Continuou uma merda. Então caralho. Cara. O Playstation 5 Pro. Ele é um console. Ele poderia ser muito bem. O Playstation 6. O Playstation 7. Cara. É tudo a mesma merda. Desde que virou x86. Os consoles. A atualização do console vai ser o que? Trocar processador. Botar mais memória. Botar uma placa de vídeo nova. É isso. É isso. E um SSD maior. É isso. E não vai mudar. Durante muito tempo. Ah vai mudar. Sei lá. Quando for computador quântico. Videogame quântico. Vai mudar quando for. Ah. Agora o x86 foi completamente ultrapassado. Pelo ARM. Vou mudar para ARM. Ah não. Agora o RISC 5. Ele está vindo. Está bombando aí. Porque o RISC 5 é uma ameaça. Agora o console vai ser RISC 5. Por quê? Porque não paga nem royalties. É de graça. Então pode ser que lá na frente mudem para RISC 5. Mas qual é o trabalho deles? A gente vai ter que mudar para RISC 5. Mas a CPU vai ter que ser tão boa. E a gente vai ter que ter uma camada de software tão boa. Porque o cara tem uma biblioteca gigante. De Playstation 4. De Xbox. Para poder rodar nessa porra. E a gente usou o x86 durante todo esse tempo. Então daqui para frente. É tudo a mesma coisa. Não podia ser assim. Playstation 2024. Acaba com essa merda. Playstation 2026. Acaba com essa merda. Todos os jogos vão rodar retroativo. Porque é tudo a mesma coisa. Não existe uma tecnologia. O que eles prometeram no SSD. Pode ser que não pudesse ser feito no Playstation 4. Que não fizeram. Que era puxar ali direto do SSD. Textura. Textura gigante. E tal. Um monte de coisa. Sem passar pela memória principal. Fizeram. No RISC só. Só. E outra coisa. Um SSD simples. Conseguia fazer. Não precisava ser o SSD de quarta geração. Do Playstation 5. O Xbox também é quarta geração. Mas é mais lento. Então talvez. Se vier uma coisa muito diferente. Por exemplo. Mesh Shaders. Esse jogo vai usar Mesh Shaders. Não vai sair no 4. Foi o caso lá do Alan Wake. Algumas tecnologias pontuais ali. Você. Você. Não pode rodar. Só que se você quiser rodar. Você roda. Vamos fazer uma versão. Sem o Mesh Shaders. Pro Playstation 4. Vai rodar. Vai rodar feio ali. Resolução baixa. Mas roda cara. Roda. Então cara. Quem comprou o Playstation 5 Pro. No meu link. Foram. Ou pessoas que estavam decepcionadas. Com o videogame. Ou muitas pessoas. Que chegaram aqui no canal. Na época. E falaram assim. Não vou comprar. O Playstation 5. Agora. Porque o Playstation 4. Vai continuar sendo abastecido. Pela Sony. Né. God of War. Saiu. Horizon. Saiu. E depois eu compro o Pro. É a galera que tá comprando agora. Acredito eu. E qual é o problema? Cara. É decisão dos caras. Ninguém. Vai gastar. Sete mil reais. Por conta da minha bela cara. Aqui na internet. Né. Não vai. Então. O que esses caras fizeram aí. Cara. Foi. Uma canalice. Pra mim. Tremenda. Os caras pegam uma parada. Que eu exponho aqui na internet. Pra tentar abrir os olhos. Nego pode rir a vontade de mim cara. Pode rir a vontade. Mas porra. Minha vida cara. Tá tranquila. Tá feita. Você pode rir de mim. Mas quem é o idiota da história? Quem é o idiota? Se os caras tão falando que o Playstation 5 Pro. E esse foi o negócio do vídeo. Playstation 5 Pro é um console de otário. A Microsoft lançou. Um Xbox de 2 teras. Que nego vende pra leigo assim. Ó. O Playstation 5. Esse aqui tem 1 teras. Mas esse aqui. Esse box tem 2 teras. Nego vende GeForce 2.5.6. Até hoje. Se tá mole. Principalmente pra nego leigo. Não vai ser vendido aqui no Brasil. Vai ser vendido lá fora. A Microsoft deixou claro. Que é uma versão de colecionador. Mas essa é a resposta da Microsoft. E ele custa. 100 dólares a menos. Que o Playstation 5 Pro. Um console com 2 teras. Uma empresa que tá focando tudo. Em nuvem. O cara precisa de 2 teras. Pra quê? É um console de colecionador. Pra que colecionador quer 2 teras, cara? Bota uma porra num macaco do ralo ali. E lança a porra do videogame do ralo ali de novo. Né? Mas não. Botar 2 teras. Pra quê? Pra aumentar a porra do preço do videogame. E os caras querem comparar isso. 100 dólares mais barato. Querem justificar essa porra. 100 dólares. 500 reais. Com um videogame que sai de uma 6,600 XT. É uma 6,700 XT? Aliás, é uma 6,700 o chip do Playstation 5? É uma 6,700. Capada. Tem um desempenho ali mais ou menos. Fica entre uma 6,600 e uma 6,650 XT. Eles estão saindo disso pra uma 7,800. Os vídeos passados aí, né? Os rumores eram de uma 7,700 XT. Mas agora já falam que é uma 7,800 XT. As especificações são da 7,800 XT. Quanto custa uma 7,800 XT hoje aí? 4 mil. Né? Com tecnologia nova que não existe nem no PC. O PSSR. Ou seja, tem um upscale novo. Baseado em inteligência artificial. Mais ou menos como funciona o DLSS da NVIDIA. Provavelmente vai vir com o frame generator também. Ou seja, os caras estão prometendo um trabalho que vai ser feito. Não foi feito no PlayStation 5 base. Né? Mas estão prometendo mais uma vez. É o marketing. Agora, você não pode comparar um upgrade de uma placa de vídeo. O que dá desempenho no jogo. É... Placa de vídeo. Eu falei isso na época do lançamento do videogame. Não, não. SSD, SSD, SSD. Eu falei, cara, ó... SSD não dá FPS. SSD não aumenta a resolução. Ah, você pode colocar mais coisas na tela ali porque tá puxando direto do... Do SSD sem passar pela memória principal. Ok. Né? Xbox, Veloster, não sei o que lá. Ok. Fizeram? Não fizeram. Né? Não fizeram. Agora... O que que você prefere? Pagar 600 reais... 600 dólares... Num console com hardware defasado. Defasado entre aspas. Mas no hardware antigo. De 2020. Com 2 TB de SSD. Ou você prefere comprar... Um videogame que tem uma placa de vídeo atualizada. Que também tem os 2 TB. E custa 100 dólares mais caro. É a mesma coisa que você pegar um PC... E... E decidir comprar um PC que tem um armazenamento maior... Do que uma placa de vídeo mais cara. Né? Se o Playstation 5 Pro... Então, ele tivesse uma versão de 1 TB... Que pra mim é suficiente. Todos os PCs que eu falo pra galera montar aqui pra jogar... É 1 TB... Ele seria o mesmo preço? 600 dólares? Estão sacando? O que que a Microsoft... Qual foi a resposta da Microsoft... Ao Playstation 5 Pro? Uma porra de um videogame de 2 TB. E os caras ficam falando... Pô, o Playstation 5 Pro... É o console idiotário. Porque não justifica você pagar a mais... O dobro... Pra jogar em relação ao Playstation 5. Porra, mas e o Xbox Series X, cara? Na época que ele lançou... O que que justificava... Você comprar o Series X ao invés do Series S? Eu fiz vídeo aqui falando... Cara, o Xbox Series X... É inútil. Porque é pra jogar os jogos ruins que tem no Game Pass... E você... Compre o Series S. Você compra o Series S e um Play 5... Se você gosta de console. Você compra um PC. Se você não faz questão de jogar... Os exclusivos incríveis aí... Remaster da Sony... Antes de todo mundo. E você joga no PC... Nintendo é o cara... Ah, mas Nintendo não é oficial. Foda-se, cara. Foda-se. Tu acha que o cara que tá jogando no PC... Tá ligando pro oficial... Os caras pirateiam tudo. Os caras pirateiam até Netflix, cara. Os caras pirateiam o sistema operacional. Os caras pirateiam tudo. Tu acha que o cara tá ligando pra essa porra? Então a Microsoft fez... Pior... Do que a Sony... Tá fazendo negócio. Só que fez 4 anos atrás. Eu... Se a Sony falasse assim... Olha só. O que vocês preferem? Playstation 5 Pro? Ou vocês preferem uma enxurrada de jogo aí? Remake do Bloodborne. Que é uma parada que eu queria ver. Agora o original eu não quero mais ver. Tá no PC ali e é horrível. Horrível. Feio pra caralho. Jogo antigo. É pra tu jogar Souls. Souls antigo, pô. Pelo amor de Deus. Né? Então... É... Agora... Novos jogos da NautiDog. Franquia nova da NautiDog. Franquia nova da Santa... O que você prefere? Eu prefiro isso do que o Playstation 5 Pro. Aguento ali. Sei que a Santa Mônica consegue fazer um jogo decente. Ele não vai zoar a porra da resolução. Sei que a... A NautiDog não vai fazer... Eu prefiro isso. Porque saíram pouquíssimos jogos pro Playstation 5. Pros caras lançarem o Pro. Mas provavelmente isso tá dando um line up dos caras. E muita gente sabia que ia ter o Pro. Aliás, todo mundo sabia. Não, porque as pessoas chegaram aqui pra mim e falaram assim, ó. Não vou comprar agora porque vai ter o Pro. Saiu o Pro. Saiu caro pra caralho. O cara economizou lá no início. E agora o cara vai gastar. O cara que quer o Pro, vende o dele. Paga mais um console. E pega o Pro. É com eles. É a mesma coisa que os caras fazem de... Eu peguei de placa de vídeo. Aqui no PC. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora. A Microsoft fez isso em 2020. As pessoas estão falando agora. Pô, vai comprar o Pro Station 5 Pro? Mas não tem jogo. Tem o remaster. Que não sei o que é lá. Que não sei o que. Que não sei... Mas e a Microsoft, cara? O que que a Microsoft lançou desde que o Series S foi lançado? Series X. Pra mim que tenha valido a pena mesmo. Valeu a pena mesmo. Só o Forza Motorsport. Só. Todo o resto foi vergonha. Halo Infinite. Lixo, cara. Ih, não tô falando aqui abaltar haters de Xbox. Não é haters de Xbox, cara. Como é que eu vou pegar um jogo? Igual o Silent Hill agora. Vamos lá. Peguei o Silent Hill. Como é que eu vou falar que o Silent Hill tá um lixo? Me explica. Vou ficar igual aquele cara. Ah, bate. Ó aqui. O game, tchê. Sobre abrir portas, tchê. Aqui. Olha que lixo, cara. Esse jogo do macaco. Olha essa textura aqui no final do mapa. Que ridículo, tchê. Porra, um cara estranho pra caralho aí. Olha as merdas que cês ficam ouvindo, cara. Não tem como eu pegar um jogo que realmente é bom. Tá bem feito. Tá caprichado. Que tem os seus defeitos. E falar que o jogo é ruim. Porque vocês tão vendo. Eu vou tá negando a realidade. O jogo é bem feito. Agora, quando eu pego o Halo Infinity. E eu tentei jogar. Eu falo, cara, não dá, cara. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é um desrespeito com o próprio fã da porra do Xbox. O Hellblade 2, que a Microsoft fez ali, ó. Hellblade 2. Eu falei aqui, eu. O trouxa que acreditou no cara da XP. O trouxa que acreditou que os caras fossem gente boa. Que só ficavam jogando videogame ali. Mas na primeira oportunidade, os caras chegam lá e falam. Bota o meu caráter em xeque. Ali num vídeo pra uma porrada de retardado ficar vendo. E depois o nego vem aqui, nos meus vídeos, falar merda pra mim. Quer dizer, o que a Microsoft fez com o Hellblade 2? Eu cheguei aqui e falei pro pessoal. Falei, cara, o Hellblade 2. Ele tem capacidade pra ser o God of War do Xbox. O que aqueles caras ficaram fazendo fumando maconha? Seis anos! Dentro da porra do estúdio. Pra lançar uma porra que não tem nem jogo, cara. É uma demo, até que demo. Unreal. O jogo do macaco foi feito em menos tempo. Olha o capricho do jogo do macaco. Então os caras estão reclamando que o Playstation 5 Pro agora é um console idiotário. Porque não tem jogo. Mas o Xbox não tem jogo desde 2020. E vocês compraram o Series X ao invés de comprar o Series S. Pra jogar um ou outro jogo ali numa qualidade melhor. Vocês fizeram a mesma coisa, cara. Caralho! Quem é o otário? Os caras me chamaram pra participar da live. Eu falei assim, pô, não vou participar. Por quê? Porque eu estou jogando Silent Hill. Que não tem no Xbox. Ou seja, se eu tivesse escolhido o Xbox. Eu não ia ter Silent Hill. Eu não ia ter jogado Stellar Blade. Eu não ia ter jogado Final Fantasy XVI. Eu não ia ter jogado Final Fantasy VII Rebirth. Eu não ia ter jogado Hatchet Clank. Demon's Souls. Horizon Forbidden West. Aquela porra daquela DLC do lesbianismo. Uma porrada de jogo. Que não é nem jogo first party. Um monte. Mas a Microsoft faz questão de perder todos os lançamentos. Todos. Jogo do macaco. Não tem no Xbox. Não saiu. Ah, vai sair. Beleza. Mas todo mundo já jogou. Já zerou. O Chief já deu o spoiler lá do macaco. O que acontece com o macaco. Na porra do final. Zerou 32 vezes pra provar que é uma merda. O Stellar Blade. É a porra do jogo coreano. Que saiu no Xbox. Não. Não. Mas no Xbox tem o que? Tem o Tetris. Tem uma porrada de outros jogos ali. Ok. O Xbox ele te dá uma oportunidade assim. Boa. Principalmente o Series S. Hoje em dia eu não compraria mais. Porque tinha 4 anos de defasado. De você pegar e gastar pouco. E jogar. Ah, eu vou jogar um Call of Duty ali. Agora vai sair de graça. No Game Pass. Ah, eu gosto de Call of Duty. De FIFA. Beleza. Ok. Mas caralho. O cara que quer jogar. Os lançamentos. Os jogos. É. Mais. É. Os jogos mais atuais. Caralho. Ou o cara vai ter que ter um Playstation ou um PC. No PC ele vai jogar muito melhor. Agora a Sony tá te dando a oportunidade de jogar. Um pouco melhor. No Playstation também. Aí. Diga. Pra mim. Onde tá a hipocrisia? Quem é hipócrita aqui? Vocês tão defendendo uma porra de uma empresa. Que tá enrabando você. A Sony enraba. Enraba. Mas a Microsoft é pior, cara. A Microsoft é pior. E os caras ainda fizeram várias comparações lá. Quando eu falei assim. Ah. Agora ele vai falar de investimento. Porque ele muda. Ele muda de assunto pra investimento. É porque se as pessoas me ouvissem. Aqui. Pelo menos dinheiro pra comprar o videogame. Mas iam ter, cara. Mas os caras ficam ouvindo um monte de retardado. Você fica ouvindo um cara que é mais idiota que você, cara. Vocês percebem essa porra? Um cara que é mais idiota que você. Um cara que é mais fodido que você. Vocês ficam ouvindo. É as pessoas que ficam se juntando lá. Fracassei na vida. Fracassei aos 30. Um milhão de visualizações. Né. Caraca. Pô. Também fracassei. Também fracassei. A legião dos fracassados. O que o cara que fracassou na vida vai te trazer de bom? Não. Vai juntar ali a legião de fracassado. Pô. Também fracassei, cara. Vamos aqui. Bonde dos fracassados. Cara. Vocês ficam ouvindo essas porra aí. Esses caras falando merda, cara. Quando a Microsoft faz uma merda. É... Eu perco dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro. É muito dinheiro. Eu perco. E eu queria que a Microsoft tivesse cada vez melhor. A Microsoft tem a linha dela lá de... Atualizando pra nuvem, um caralho. Eu não gosto dessas merda. Eu gosto de jogar aqui o videogame. Pegou o videogame? Pegou o PC? Tá fisicamente aqui. Pra mim aí, a nuvem ainda não é perfeita. A Microsoft tá focando em outra coisa. Mas cadê os jogos, cara? Videogame é jogo. E é jogo bom. É jogo novo. Não é Tetris. Não é o... Call of Duty. Agora vai reclamar do Call of Duty. Caralho, aquela porra não evolui desde o Call of Duty 4, cara. Caralho. Vocês querem que eu fique defendendo essa merda aqui? Eu quero evolução. Viu aquele jogo de tiro que saiu aí no... No PC lá na Unreal 5? Por que não fazer uma porra parecida com aquela, cara? Tem que ter mais condições. É... Cinco programador ali. Que saiu da faculdade fazendo joguinho na Unreal. Ou a porra da Activision gigantesca. Por que os caras não fazem? Cara. Ah, mas eu vou jogar de graça. Beleza, cara. Olha, eu cheguei numa fase. Graças a Deus, cara. Olha. Graças a Deus. Eu sei que é escroto falar isso até. Mas porra, eu tô velho. Eu tô velho. Eu tô com 40 anos. Eu pago mais caro, cara. Ah, lança logo. Lança melhor. Eu pago mais caro. Foda-se. Agora o que acontece? Você fala que paga mais caro no Red Dead Redemption. Que o jogo é absurdo. Aí a Ubisoft aumenta o preço dela também. Então o mercado só tem filha da puta. Todas as empresas são filhas da puta. Todas as empresas vão fazer de tudo pra te passar pra trás. Todas. Só que aqui no meu canal, o único de todos os canais de hardware que tem aí de videogame, todos, se demolem no Brasil e no mundo. É o único cara que fala pra você, ó, você pode ganhar um dinheirinho em cima dessa boca. Você não gosta dessa merda? Do Xbox? Comparação da Microsoft, cara. Eu mostrei aqui quanto a Microsoft subiu nos últimos anos. Caralho. Você fica ouvindo um monte de cara retardado que não conseguiram validar um argumento. Um. Nenhum. Nenhum. Por que não vai conseguir validar nenhum argumento? Ah, peguei e botaram a hipocrisia. Porque eu não estou sendo hipócrita. Compra a porra do videogame? Quem que é? Eu comprei pra mim, cara. Eu comprei. Por que, Baltar? Porque graças a Deus eu tenho condições e eu quero jogar na qualidade melhor. Pode ser que não seja bom pra você, cara. Porque é caro pra caralho. É caro pra caralho. Mas você pode comprar o base. Você gosta do Playstation? Gosto. Compre o base. Ah, Baltar, eu prefiro jogar o PC porque agora está saindo. Beleza. Se você puder usar o link do canal, compra o link do canal, cara. Nego, me manda e-mail aqui. Baltar, qual PC eu uso? Eu falo assim, ó. Pego aqui. Aqui, teve um cara que falou assim. Ah, então cadê o PC que você montou pro cara que é melhor que o Xbox? Tá aqui, ó. Um Ryzen 5600. Big N50. 32 GB de RAM. 3200. Um SSD. PC Express. Quarta geração. Mais rápido do que o do Playstation 5. 7500. De 1 TB. De 1 TB. Ponte de 750. Um gabinetezinho da Color Master pra ser bonitinho. E uma RTX 4060 Ti. Tá aqui, ó. Deu pouco mais do que um Xbox Series X comum. Deu menos do que um Xbox Series X 2 TB. Ah, Baltar, mas o teu PC não tem 2 TB. Tem 1 TB só. Ok. Agora, monta o melhor Playstation 5 Pro. Enfia mais 4.000 aqui. Tira 2, ó. 2.560. Que é 4.660. E bota mais 4.000 aqui. Vai ficar 8.000. Mais caro. 1.000 reais mais caro. Do que o... Do que o... O Playstation 5 Pro. Olha, cara. Então, ó. Pra que que um... Colecionador que é um console de 2 TB. Ele vai colecionar videogame ou vai colecionar jogo? Olha, cara. Eu fico abismado, assim. Os caras se aproveitam. Que o... O público é idiota. O galera é idiota mesmo. Os caras querem ver besteira. Querem ver tretinha. Querem ver brigazinha. Aí fica fazendo uma palhaçada lá. Pra rir. Não deixa o vídeo terminar. Não deixa eu concluir o argumento. Pro cara poder rebater. Não rebateram nenhum argumento, cara. Aí o cara falou assim. Ah, mas agora é o argumento dele. Eu falei assim. Quando os caras me mandam uma 7900 XTX. Eu falo pro cara assim. Pô, você não precisa gastar. Na época do lançamento. 8.000 reais nessa porra, cara. A 7900 XT. Custa 2.000 reais mais barato. E é... A diferença é mínima. É mínima. Não é a diferença do Playstation 5 com o Playstation 5 Pro. Que é 40% de diferença. 35% de diferença. Não é essa a diferença. É mínima. Então você vai estar economizando 2.000. A NVIDIA tem uma 4.080 Super. A 7900 XTX é melhor que ela em poder bruto. Tudo bem. Não tem um DLSS lá. Tem um FSR. Beleza. Mas hoje em dia a gente vê. O frame generoso tá perfeito. O FSR tá perfeito. Você vai pagar 2.000 reais a mais na NVIDIA? Compra 2.000 reais de ações da NVIDIA. Aí o cara falou assim. É? Aí, aí, aí. Peguei na hipocrisia. Por que que o cara então, em vez de comprar o Pro, não compra o base e compra 5.000 reais? E compra a diferença de ação da Sony? Faz o que o cara quiser, cara. E compra a ação da NVIDIA. Se o cara achar que é a melhor essa porra, compra. O argumento vale pra tudo, cara. Agora, vocês querem pegar os outros na hipocrisia, sendo que vocês pagaram mais caro. Caro pra caralho. Não contou isso aqui. Era mais caro que o PlayStation 5. No lançamento. Ah, Balta, mas aí os jogos são de graça. Ok. O ecossistema. Aquela porra toda. Ok. Fica fora de todos os lançamentos decentes que tem aí. Ou a grande maioria. Quando sai alguma coisa grande. Da Bethesda, em primeira pessoa, que ninguém aguenta mais. Os caras escondendo o gameplay do Avald. Esconderam o gameplay do Hellblaze, porque era uma merda. É isso aí. Vocês fizeram a mesma coisa. Escolhendo o Series X ao invés do Series S. E o que que a Microsoft lançou? Até hoje. Em quatro anos, cara. Vocês estão reclamando da nova geração da Sony? Que ok. Pra mim tá devendo também. Deveria ter mais jogos. Mas o que que a Microsoft fez em quatro anos, cara? O que que a Microsoft lançou tirando o Forza Motorsport? Caralho. O Ori, que era espetacular. O melhor jogo metroidvania que já fizeram até hoje. Cadê? Deixaram os caras saírem lá pra fazer um jogo lá. Que também tá maneiro pra caralho. Mas vai ser multiplataforma. Ah não, mas a gente não tá mais ligando pra essa porra não, Balta. De multiplataforma. É. É. Agora o Xbox a gente tá distribuindo pra todo mundo mesmo. Caralho, olha. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Aí os caras falam lá. Pô, mas esse Balta não gosta de videogame, cara. Ele faz isso por dinheiro. Porra, cara. Vocês tão pegando a minha cara. Botando a minha cara na internet pra uma porrada de gente ficar tirando sarro da minha cara. Não deixando eu validar meus argumentos. Por dinheiro, cara. É isso que vocês tão fazendo. Vocês ficam ali o dia inteiro, todos os dias, defendendo o indefensável. Por dinheiro, cara. Por um donationzinho ali. Uma porrada de babaquice que nego fica mandando. Eu tô vendendo a porra do videogame aqui pra quem quer comprar. Vocês poderiam vender o Xbox, mas aquela porra não vende, cara. Eu vendi mais Series S do que Series X. Por quê? Porque as pessoas conseguem entender. Né? Eu acredito que as pessoas conseguem entender. O PlayStation 5 Pro vale a pena? É caro pra caralho? Veja o que é melhor pra você, cara. O Series X e o Series S. Porra, Baltar, ó. Eu sei que é o dobro do preço. Mas, porra, quando sair o Forza, cara. Eu quero jogar essa porra. Porque eu gosto pra caralho do Forza. Eu quero jogar na melhor qualidade. Quando sair o Call of Duty, caralho. Eu quero jogar na melhor qualidade. Ok, cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora falaram. O cara que tá pagando ali é o otário. Ó, a gente é feito de otário. Todos os dias. Todos os dias. Já falaram aí que a porra do... Que a Sony não tá usando conversão de dólar pro videogame, né? E que a porra... Mada metade do videogame é imposto pro Series 5 Pro. A gente é feito de otário todos os dias. Quando você compra um controle... Né? Um controle desse aqui que custa... 400 reais. 270 reais. É imposto. Cadê? Cadê as pessoas brigando por essa porra? E eu já cansei. Porque eu não vou lutar briga que eu não posso ganhar. Então, cara. Eu faço aqui o meu. Se você quiser comprar no link do canal... Compre. Se você quiser comprar o Xbox... Compre. Eu até vi lá o Duff falando assim... Ó, não quero foder o trabalho do Baltar, não. Se você quer ajudar lá o trampo do cara... O cara tem família... O cara... Mas depois que você ficou 5 horas ali falando merda de mim... Falando que eu era hipócrita. Que o meu público era um lixo. Que tinha nojo. Caralho. Sério, cara. É isso aí, galera. Participem do sorteio. Se você quiser, você pode trocar por um Xbox.